Nenhum sinal da Lady Bird, nem das estátuas guardiãs. Devem ter pegado mais coisas brilhantes. Zuma, vamos levar o linguado de volta pro lugar dele. Minha super onda vai ser responsa. Tá bom, reservatório de água. Quer uma caroninha? Obrigada, Super Rubble. Mais brilho brilhante pra minha coleção de reflexos. Ei, cadê meu reservatório de água? E o meu barco brilhante? Devolve a estátua de ouro de lupo, Lady Bird. Ai, eu devia saber que foram vocês, super filhotes irritantes. Não deixem entrarem na minha nova toca no museu. Posso entrar com tudo e arrebentar a porta? Não podemos estragar nada que tem dentro do museu. Temos que pensar num jeito de fazer a Lady Bird sair sozinha. Ela gosta muito de estátuas brilhantes. Se tivéssemos uma super grande, ela sairia pra pegar. Isso me deu uma ideia. Super filhotes, venham pro museu depressa. Cachorro robô, traga o seu super jato. Muito bem, super filhotes. Vamos atrair a Lady Bird pra fora do museu com a maior estátua brilhante que ela já viu e pegar de volta a estátua de ouro de lupo. Que plano fantástico, super incrível. Mas nós não temos uma estátua grande e brilhante. Mas vamos ter e vai ver quando formos pro deserto no super jato. Tá bom, Ryder. Mas como é que a Lady Bird vai saber da estátua gigante? É aí que o Tucky entra. Pode passar pelos guardiões e entrar pelo buraco da chave na porta? Super e pequeno, eu não me detenho. Ótimo. Agora eu vou contar o resto do plano. Ai, brilhante. Não late pra mim. Ah! Como foi que você entrou? Lady Bird, eu vim até aqui pra pegar de volta a estátua de ouro de lupo. Noga! Ele é o melhor amigo da Lady Bird. Estátuas, detenham ele. Ah, então pode esquecer de colocar suas mãos na estátua gigante com joias que encontramos no deserto. Peguem esse filhote. Espera. O quê? Então acharam uma estátua gigante brilhante no deserto? Oh, não. Eu não podia ter falado nada pra você. Mas falou. Segurem ele aqui enquanto eu procuro essa estátua gigante. Ah! Esquece esse filhote pequeno. Abre-o a porta. Ryder, pronto. O nosso plano tá indo muito bem. Ah! Não pode ser tão difícil encontrar uma estátua gigante com joias. Oh! É tão gigante, tão brilhante e tão minha! Levem essa estátua pra minha toca no museu. Oh! Peguei você, Lady Bird. O quê? Você não é uma estátua. Não? Eu sou uma super filhote. E a estátua de ouro de lupo não é sua. Vocês nunca vão pegar a Lady Bird. Ela, pronto. Tá na hora de pensar grande. O quê? Eu pego isso. Não! Minha estátua dourada brilhante. Ela que dá meus super poderes. Oh, oh. Chase, salve a Lady Bird e o Duck. Rede de energia. Foi por pouco. Ufa! É, foi por pouco mesmo. Valeu. Estátuas, me protejam! Peguem eles! Estátuas? Oh, certo! A Lady Bird voltará! Merci beaucoup, Patrulha Canina. Salvaram nossa preciosa exposição no museu. De nada. Sempre que suas estátuas ganharem vida, é só latir por ajuda. De novo não! O que acharam da minha super roupa de armadura?